Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da Vovó Maria. Hoje vamos fazer farofa de cuscuz com bacon e calabresa. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Para começar, gente, já medi aqui o flocão. Vou colocar aqui uma colher de sopa de amido de milho. Não, aqui de amido de milho, gente, desculpa. Polvilho doce. É o doce, não é o azedo não, viu? Essa dica eu gosto de colocar para que o nosso cuscuz fique mais soltinho. O sal, que o sal aqui é a gosto. E vou molhar com água em temperatura ambiente. A água vai estar lá na descrição, é uma quantidade certinha. Agora, gente, eu vou tampar isso aqui, misturo um pouco. E vou tampar com um paninho. E vou aguardar aqui mais ou menos 5 minutos para hidratar o nosso flocão. Já passou aqui os 5 minutos, só como já está hidratado. Hidratou, mas só que está seco ainda. Eu não coloquei a água toda. Eu vou colocar mais um pouquinho agora. Que o que eu vou deixar na descrição vai ser a conta certinha. Para você estar molhando o cuscuz de vocês. Agora aqui com a mão vou ajeitando, ó. Misturando. Para que ela se junte um pouco. Olha como está a massa no ponto. Se vocês gostar dele mais sequinho, vocês podem estar diminuindo a água, viu? Mas para que um cuscuz aqui, para um aqui em casa, a gente gosta dele assim, ó. Mais um. Já estou com a minha cuscuzera aqui, ó. A quantidade de água. Vou colocar aqui o suporte, que é o ralinho. E vou colocar a nossa massa. Sim, gente. Eu falei o ralinho do cuscuzera, mas é o gancho, ó. O suporte que a gente segura. Vou colocar a massa sobre o nosso cuscuzera. Não vou apertar muito. Só vou ajeitando. Ó, gente. Só vou fazer isso com a mão. Não vou apertar muito para não apelhar o cuscuz. Vou tampar aqui. Levar ao fogo. E vou marcar o tempo lá. Para ver quanto tempo ele vai ficar lá. A medida que eu medi a água, que vai estar na descrição, é nesses copos medidor. Vem aqui na parte de líquido. E messa. Esse copo, gente, é bem facinho para você estar encontrando. Naquela... Ou supermercado. O caso aqui vem de produtos fora de R$ 1,99. É bem fácil para estar achando esses medidores. Nosso cuscuz já está aqui cozido, gente. Ficou no fogo lá 15 minutos. A partir do momento que começou a ferver. Aí deixei o fogo médio e aguardei 15 minutos. Ele cozinhou. Aí aguardei que ele esfriasse. Para estar dando agora continuidade a nossa farofa. Agora aqui é só amassar, viu, gente? Desmanchar ele aqui todo. Com o garfo mesmo, a gente vai destruir todinho aqui. Amassando. Para que ele já... Olha como já está, ó. Já esfarelei todo o cuscuz aqui. Tá vendo como fica, ó? Se você não quiser colocar a colherada de polvilho doce, vocês podem deixar sem. Mas eu prefiro ele com o polvilho. Agora eu vou reservar isso aqui, gente. Enquanto vamos lá para o fogão. Para estar dando continuidade a nossa farofa. Já coloquei minha panela aqui para aquecer. Vou colocar agora o bacon que está cortado em cubo. Por enquanto, gente, eu não vou colocar a manteiga que está pedindo. Porque esse bacon já tem um pouquinho de gordura. E vai soltar aqui, ó. O fogo está médio, viu, gente? Aí eu vou com paciência, fritando. E até que ele solte toda a gordura que eu quero. Ó, gente. Como o bacon é bem magrinho, eu vou acrescentar aqui um pouco da manteiga. Que vai estar aí na descrição. Essa manteiga é para estar fritando a cebola. Mas no caso, como o bacon é magro, já pode estar acrescentando aqui um pouquinho. Não vou deixar lá especificada a quantidade para aqui e para a cebola. Vai estar lá a quantidade da manteiga. Vocês não coloquem toda. Se o bacon for magro, aí coloca um pouco e vai dar tudo certo no final. E continua aqui fritando. O bacon já está aqui frito. Agora eu vou jogar a calabresa que está cortada em cubo. Eu estou usando aqui, gente, uma calabresa média. E vou continuar aqui fritando mais um pouco. Ó, gente. Já está aqui tudo frito. Tanto o bacon quanto a calabresa. Eu vou retirar aqui, ó, e reservar aqui num cantinho. Agora, gente, vou acrescentar aqui mais o restante da manteiga. Olha o ponto que já tem aqui, ó, de gordura. Agora vou... Já derreteu aqui, ó. Vou acrescentar agora a cebola que está picada. E vou dourar ela aqui um pouco. Nossa cebola já está aqui dourada. Eu vou apagar o fogo. E ó, gente, como fica, ó. Mesmo a maçã, antes de vir fritar o beijo, a calabresa, ó, tá, continua soltinha. Agora vou colocando aqui, ó, na nossa mistura de cebola que já está bem dourada. E misturando. Essa farofa, gente, ela é uma delícia. Se você estiver gostando dessa belezura, já vão se inscrevendo aqui no canal da Vovó Maria. Deixando o gostei de vocês aqui embaixo. E seguindo a gente no nosso Instagram. Eu acho que eu tenho que... Agora, gente, eu vou lá para a mesa. Vou pegar uma vasilha maior. Para facilitar aqui. Para a gente agregar o restante dos ingredientes. Ó, gente. Já passei para cá. Para soltar tigera para facilitar. Vou colocar agora o bacon. E calabresa, que já está aqui tudo junto. E continuar misturando. Rende bastante, viu, gente, essa farofa. Vocês tomem cuidado com sal. Na hora que for hidratar a massa do cuscuz do flocão de vocês. Para não salgar. Porque o bacon e a calabresa já tem sal. Vou colocar agora a ervilha. Essas ervilhas, gente, é frescas. Eu cozinhei, compro elas. E cozinhei no vapor. Mas se vocês não encontrar, pode estar colocando aquela em lata. Que fica também muito bom. O milho verde, que está escorrido. Esse aqui é o de lata. E por último, gente, a cebolinha. Cortado em picada. Isso aqui dava um charme todo especial na nossa farofa. Para ter um tonzinho assim de verde. E assim ficou, gente, a nossa beleza de farofa. Ó, gente, essa farofa, vocês podem estar servindo assim, ó. Ela em copos. Pode estar servindo as poções aí, como vocês assim desejarem. Para evento, aniversário. Fica uma beleza, ó. Que belezura. Aqui, eu estou usando essa colherinha aqui, ó. Vocês podem estar usando essas colheres descartáveis. Os copos descartáveis. E estar fazendo a farofa de vocês aí. Se vocês quisessem fazer. Para aniversário. Ou mesmo assim, para um café da manhã. Se vocês forem a algum lugar. E outros eventos, churrascos. Ficou uma beleza essa farofa. Espero que vocês tenham gostado muito dessa belezura. Meus agradecimentos a todos vocês inscritos. É para vocês, gente. Essa farofa deliciosa. Gabriel agora vai experimentar aqui a nossa farofa. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.